E aí galera, aqui é Tony e... E aqui é o Maurício. Exatamente, estou aqui na casa do meu irmão aqui, a gente estava tomando uma cerveja, comendo uma carne, e peguei um violão e falei para o Maurício, falei para o Maurício, vamos cantar uma musiquinha, vamos, peraí, vamos jogar essa música no grupo? Então é isso aí, a gente vai cantar aqui e vai oferecer para toda a galera aí do grupo, entendeu? Falei para o Jatinho, que é muito meu grande amigo, aí Jatinho, essa música vai ser pessoalmente para você, hein Jatinho? Sei que você gosta de Jogar, né? Então é para você, vai clicar para o Maurício, vai clicar para o Maurício, vai clicar para o Maurício. Opa, a Gilmar, Gilmar é chato, mas a música vai clicar para ele também. Ei, Gilmar, brincadeira, hein, Gilmar? Então, vocês que são os fãs da dupla Tony e Maurício aí, e eu quero dizer também que Tony e Maurício vai agarrar firme aí, entendeu? Vamos lá. O que é que eu vou fazer de mim depois do adeus? Quando os meus olhos procurarem os seus, quando um bobo comer, sentir a sua paz? Quando tudo se torna saudade e nada mais? Eu vou dizer pro coração, se eu te perdi pra nunca mais, o que é que no momento desse a gente faz? Diga o que é que no momento desse a gente faz? Diga o que é que eu vou fazer depois, quando a gente não for mais nós dois? Quando tudo se torna saudade e nada mais? Diga o que faço da minha paixão? Diga pro meu coração, o que é que no momento desse a gente faz? O que é que eu vou fazer de mim depois do adeus? Sem bellão dos olhos meus pra iluminar meu caminho O que eu vou fazer da minha vida sem você? O que é que eu vou fazer? Quando me sentir sozinho? Quando os meus olhos procurarem os seus Quando um pouco meu sentir a sua falta Perroios e procurações eu te perdi pra nunca mais O que é que no momento desse a gente faz? Diga o que é que eu vou fazer depois Quando a gente não for mais nós dois Quando tudo se tornar saudade e nada mais Diga o que faço da minha paixão Diga pro meu coração O que é que no momento desse a gente faz? Aí galera, essa música vai pra todos vocês aí do grupo Um abraço de tono e... Igual isso Ô JJ, é pra vocês essa canção, hein? Valeu!